O Agro-B de hoje vai viajar pelas Matas Mineiras, vai conhecer o café especial que tem conquistado o mundo, o café de Simonésia. Você que está acompanhando o programa agora vai ter muitas imagens interessantes, vai conhecer um pouco da história, saber o quanto a técnica tem ajudado a melhorar ainda mais a variedade do grão. O café especial de Simonésia é o tema do Agro-B, que está chegando agora. Música Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente, acompanhando esse programa tão especial, o nosso Agro-B, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agropecuária. E você que está em Belo Horizonte, está em Contagem, está acompanhando a gente em Betim, Nova Lima, em Sabará. Muito bem, muito bom ter você aqui com a gente. Está no Triângulo Mineiro, está acompanhando também por Uberaba, Uberlândia, turma que está acompanhando no Vale do Aço e Patinga, também a turma na região leste, a turma de Valadares e pelo mundo todo. Para todo mundo acompanhar pelo canal Viver Brasil no YouTube, canal Viver Brasil chegando para trazer muita coisa positiva na televisão e nas redes sociais. E hoje, a gente falando sobre o café especial, eu estou recebendo a Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios da Faeng. É uma satisfação tê-la novamente aqui no Agro-B, sempre bom tê-la aqui para a gente poder falar de coisas positivas. Prazer todo meu, muito obrigada pela oportunidade. E a gente vai conversar com a Natália de Fátima, que é cafeicultora, que está em Simonésia. E antes dela entrar, teve um gritinho lá no fundo, que é do filho dela, ela está em casa. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui, falando aqui da minha cidade, dos meus cafés aqui, da nossa região. Legal. Gente, muito bacana a história do café, que a gente vai contar aqui o café especial. De alguma forma, tem modificado a história de Simonésia, exatamente porque é um empreendimento e tanto, né, Ana Carolina? A gente começar a pensar o café de forma especial e, de repente, conquistar mercado e conquistar cada vez mais o paladar até do exterior, né? Com certeza, Fabiano. O café especial tem ganhado cada vez mais espaço no mercado como um todo. tem alcançado o gosto e o paladar dos brasileiros e também do público internacional. A título de curiosidade, nós temos aqui as estatísticas dos números dos cafés exportados no último ano, em 2021, o que representou aí cerca de 19% do total embarcado. Então, são cafés diferenciados, que seja pela qualidade, seja pela certificação e que, de certa forma, chama a atenção do mundo e o Brasil faz esse abastecimento, né? Com cafés de qualidade, de excelência e, cada vez, conquistando mais esse espaço. E a gente vai começar falando aqui do café de Simonésia, exatamente mostrando o depoimento de um cafeicultor que tem se destacado bastante também nessa área, que é o Horácio. A gente vai mostrar agora para você o depoimento dele, contando de como começou o café e de como está essa produção do café especial. Olá, todos do canal Viver Brasil. Meu nome é Horácio Antônio de Moura, sou da cidade de Simonésia, Minas Gerais, produtor de cafés especiais. A minha história com cafés especiais começou em 2003. De lá para cá, tive muita ajuda de amigos, familiares, pessoal da minha cidade. Hoje estou aqui na cidade de Vissosa, no café desse especialista aqui, gravando esse vídeo em agradecimento a todos esses amigos que me ajudaram em intercorrer dessas datas aí, ao sistema Fahend, através do Senar, onde me proporcionou maravilhosos contatos aí, na Europa, 11 países da Europa, através aí do sistema Senar, que foi uma ajuda muito importante aí para estar desenvolvendo esse trabalho, esse sistema de qualidade. e queria fazer um convite a todos os produtores aí, não só da minha cidade, mas de todo o Brasil, para estar entrando nesse ramo aí, que é um caminho sem volta. Um abraço a todos aí. Natália, é um caminho sem volta, essa produção do café, e a sua família tem uma... Natália, a sua família tem uma experiência, já é de geração em geração, né, a produção de café. E o café especial acabou entrando também nesse pacote intenso aí, né? Isso, a minha família já tem, nós somos descendentes italianos, né? Então já trabalhamos com café, já há várias gerações, e agora de... é a terceira safra desse ano de cafés especiais, que a gente tá aí na língua. Mas depois que você entra, você não sai mais não, você apaixona e... Igual a família da gente, é um carinho enorme o café que a gente tem. E como é que foi isso? Por exemplo, hoje, quando a gente se falava mais cedo, né, o seu esposo tava no campo, né, tava na batalha de lá, e você da batalha de casa, ou seja, aquela batalha de pegar, de organizar as coisas, de fazer as vendas, né, de separar a embalagem, é... essa batalha também que tá todo mundo unido. Hoje, na família de vocês, quantas pessoas trabalham reunidas aí em torno do café? Todos, todos somos cafés. Meus irmãos trabalham com café, cada um com a sua... com a sua terra, né? Minhas cunhadas também, meu cunhado. Então, não tem nem como. A família toda, o que a gente sabe fazer, é mexer com café. E a gente mexendo com café especial, estamos agregando... O pessoal da família que mexe com café com modos tá se apaixonando também, né? Tô conseguindo levar mais gente pra esse caminho. É, e eu tenho percebido que todo mundo aí que falou já do café, tanto você quanto o Horácio, faz uma campanha pra ter mais gente produzindo. Porque cada vez, cada vez mais pessoas produzindo, melhor pra quem tá ali, melhora o produto, aumenta a possibilidade, né? Ah, com certeza, porque... Hoje, o que eu sinto mais difícil é a comercialização do café. A pessoa... Se tiver mais pessoas na cidade da gente, na região da gente, é mais fácil até pra gente ter visibilidade, né? Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Ainda mais nós, que somos pequenos produtores. Então, sozinho, a gente vai... 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 não vai longe, né? O Rafael, eu tinha separado aqui um material pro último, que é o nosso último VT, só mudando a ordem pra gente continuar falando aqui do trabalho da Natália. A gente tem imagens que ela mandou pra mim, imagens muito legais do trabalho dela. E a gente vai... Enquanto eu te pergunto aqui, Natália, aí tá aí a Natália com a família. Os meninos já ajudam bastante aí no trabalho com o café? Você fala da minha... As minhas meninas, elas vão, né? Elas vão, elas brincam. Pra elas é uma brincadeira, né? Brincadeira, isso. É a brincadeira. Fica brincando lá na roça, cheando. Porque aqui é cafeicultura de montanha, então tem muita ladeira. Então é festa. Enquanto nós estamos trabalhando. Mas elas acabam ajudando, né? Elas casam um cafezinho no terreiro. Mas você já foi assim, né? E aí, esse é o primeiro lugar que vocês receberam de um prêmio, não é isso? Explica pra gente esse prêmio aí, que tem seu nome aí no Córrego São Vicente. Então, esse aí foi o primeiro cup leilão da AMUC. A AMUC é uma associação de mulheres cafeicultoras da região do Caparaó e Matas de Minas, a qual eu faço parte. Então, mandamos o nosso café pro leilão na categoria natural e tivemos a surpresa, a felicidade dele ficar em primeiro lugar e a gente conseguiu vender o nosso café. Nesse leilão foi 30 quilos de café que a gente conseguiu vender lá. E foi marcante. Nossa! Quando eu lembro, eu fico arrepiada. Até hoje. Foi a primeira valorização, vamos dizer assim. Eu fico vendo aqui as crianças, eu até te perguntei, né? Essas crianças acabam ajudando. Porque você começou assim, né? Seu pai trabalhava também, ou seus familiares, ou seja, sua família foi inspirada. Então, acaba você indo, você começa já a sentir aquilo e passa de geração. De certa forma, você está preparando uma outra geração aí, que são os seus filhos, né? Ah, com certeza. Eu, quando eu... Eu me lembro da lavoura. E o meu pai era doente, então, assim, o serviço que a gente fazia lá na casa da minha mãe eram eu, a minha mãe e os meus dois irmãos. Então, a gente fazia e até hoje faço de tudo, graças a Deus. Então, elas acabam vendo eu trabalhar e gostam. Gostam porque é muito gratificante. Qual mãe aí que pode ficar com os filhos? Eu posso. Posso trabalhar. Pois é, boa, né? Não na mesma velocidade que as outras, mas eu consigo. Então, é uma realização profissional para mim. Trabalhar e ter minhas filhas perto. Poder buscá-las na escola. Isso é bom demais. Ana Carolina, a gente conversando, tem esse papo agradável aqui de conhecer um pouco, né? Porque aqui é a produção. É muito do seu trabalho também, né? Quando você está pensando, você conversa com os produtores, com os cafeicultores também, quando você tem uma pesquisa, algo específico. E aqui a gente fazendo ao vivo, mostrando para todo mundo que quiser assistir. E qual que é a característica desse café que nasce, de certa forma, especial, mas de certa forma, muito familiar ainda, bem pequeno, mas já com arens de grandeza, né? Olha, Fabiano, o café especial, ele tem ganhado espaço, principalmente por suas peculiaridades sensoriais. O café, ele é de qualidade por natureza. Então, ele já tem a qualidade ali no pé. E esse processo, ele é melhorado a partir do momento que é feita a colheita. Então, toda a qualidade que é posta numa xícara, ela deve ser toda engradecida pelo trabalho que os produtores realizam. Aí é exemplo a Natália, o Horácio. Então, todo esse cuidado, desde a colheita, desde o plantio, desde o trato, e até chegar à xícara do consumidor, isso tudo se deve ao produtor rural. Todo esse trabalho árduo, que bem exemplificou a Natália aqui. Ou seja, é no dia a dia ali na lavoura, nesse cuidado, nesse zelo, que a gente consegue transferir essa qualidade do pé para a xícara. Então, você tem aí características sensoriais, aromáticas, que são diversificadas. A gente consegue aí, dentro das características dos terroirs dentro do estado de Minas Gerais, distintas bebidas. Então, dentro de uma mesma propriedade, nós temos cafés com qualidades sensoriais diversificadas. Tem aquele que é mais achocolatado, um que é mais voltado para o caramelo, outro que é mais intensificado nas frutas cítricas. Então, a gente consegue ter uma diversidade sensorial muito grande. E a região das Matas de Minas, ela tem esse terroir muito bem definido. Ou seja, o próprio microclima, a altitude e todo esse cuidado artesanal que os produtores trabalham com o seu café, passam essa experiência sensorial para a xícara também. Que perfeito! E essa experiência sensorial deu uma vontade de tomar um café? Então, é o seguinte, vou chamar o intervalo, vou tomar um cafezinho, todo mundo vai tomar um café. Infelizmente, eu não vou tomar um café de Simonese aqui, só a Natália e a Ana Carolina, que eu sei que a Ana Carolina tem na casa dela, um café especial, ainda não tem. A gente vai para o intervalo e volta já já com o nosso jeito diferente de fazer um programa sobre agronegócio, sobre agropecuária, sobre agricultura. Já já! Música Música